Músicas Populares tem mais um tutorial de como baixar o Sub-YSurf Dinheiro Infinito Sem Rute. Vem no Fallshare de pesquisa Sub-YSurf. Pesquisar um aqui. Vamos ver esse aqui. Download. Vou esperar baixar. Vocês acabam de baixar, vocês tocam instalar. Bota Sub-YSurf no Fallshare de. Só botar Sub-YSurf. Aquele primeiro nome assim. Sub-YSurf no Fallshare de. Depois de baixar, vocês toquem abrir. Esse é o Sub-YSurf Rio. Esse é o Sub-YSurf Rio. Shopping. Shopping. Como vocês podem ver, ó. Dinheiro Infinito. Vamos fazer uma compra. Ó, como vocês podem ver, ó. Dinheiro nunca acaba. Vocês toquem comprar o dinheiro, nunca acaba, ó. Esse é o Sub-YSurf Dinheiro Infinito. Vamos pausar aqui. Vocês vão vir no Fallshare de. E vão pesquisar Sub-YSurf. E baixar a versão de sua preferência. Lembrando, se uma versão não funcionar, você pode baixar outra. Esse é o tutorial do canal Tia Músicas Populares. Fallshare de Sub-YSurf, lembrando. E não necessita root. Então, você não precisa ter root. Pra funcionar, você não precisa de root. Sem root ou com root funciona. Não necessita root esse tutorial. Obrigado por assistir o meu e seu canal. Tia Músicas Populares.